A noite mal tinha começado, mas já tinha fila na portaria principal do estádio Jonas Duarte. Fãs ansiosos para entrar. Tem duas horas que eu tô aqui esperando e muito animada, muito fã, já tem muitos anos que sou fã dele. Coração tá amigo. E não é pra menos, o embaixador arrasta multidões por onde passa. Pra curtir o show do Gustavo Lima não importa se tá fazendo calor ou tá fazendo frio. O importante mesmo é garantir a vaga e se foi em primeiro lugar ainda aqui na frente. É verdade mesmo, vocês chegaram que horas? Eu cheguei três horas. Três e meia, três e meia. Mas vale a pena mesmo fazer todo esse sacrifício pra ver o Gustavo Lima? Vale. A sexta edição do Arraiana arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos. O maior evento beneficente do estado movimentou a cidade. Só dentro do estádio, 51 entidades filantrópicas comercializaram alimentos e bebidas. E teve de tudo um pouco, espetinho, salgados e muito mais. Antes de curtir o show, é bom recarregar as energias. Tem que fazer um lanchinho primeiro, né? É fã mesmo do Gustavo Lima? Sou fã, sou fã do embaixador, né? Embaixador é embaixador, velho. A segurança também foi destaque na edição desse ano. 150 policiais militares e 200 seguranças particulares garantiram noites de festa com muita tranquilidade. A alegria é muito grande poder ter estado à frente desse evento, que é o maior evento solidário do estado de Goiás. A Record Goiás marcou presença todas as noites no Arraiana. O camarote da TV bombou. E a expectativa de todo mundo era mesmo a apresentação do embaixador. Antes do show, Gustavo Lima falou sobre esse evento solidário de Anápolis. Fomenta a economia da cidade inteira, do estado inteiro, dá a possibilidade. Todos os terceiros fazendo essa ação, trabalhando, promovendo renda. Então, eu estou muito feliz de estar aqui na Arraiana, fazendo um grande show. E eu tenho certeza que vai ter hora para começar, mas vai ter hora para acabar, não. Quando o embaixador subiu no palco, o público foi ao delírio. Gustavo Lima cantou grandes sucessos da carreira. Mais de 25 mil pessoas curtiram a última noite de festa. Olhando assim de cima, dá para entender o tamanho do evento. O Arraiana 2024 terminou com um sucesso absoluto, de público e de alimentos arrecadados. Então, sensação de dever cumprido, cansado, sem voz. Muito trabalho, mas muito feliz, porque a sociedade anapolina pôde aproveitar o Arraiana 2024. O Arraiana é assim, solidariedade e entretenimento. Com foco sempre em ajudar ao próximo. A festa dos 117 anos de Anápolis terminou com um gostinho de quero mais.